Marta e Maria Jesus disse, tire a pedra Já cheira mal, Marta então lhe respondeu Está fazendo quatro dias que meu irmão faleceu Mandamos lhe avisar que viesse o curar Porém não lhes respondeu Maria disse assim Se tu estivesse aqui Meu irmão não morreria Até parece que a fé da irmã Maria Tinha morrido junto com o seu irmão Se esqueceu que ali Estava na sua frente O autor da criação Naquela hora o milagre aconteceu Jesus chamou para fora Lázaro lhe obedeceu Mudou a sua sorte A vida vence a morte Pois Jesus chegou ali Onde ele chega Tudo fica diferente Marta e Maria choravam Agora estão sorridentes Abraçando seu irmão Toda aquela multidão Onde a Deus glorificava Jesus chegou Pra mudar aquela história Onde havia só tristeza Alegria reina agora Lázaro ressuscitou Nosso Deus é o Senhor É infinita a sua glória Naquela hora o milagre aconteceu Jesus chamou para fora Lázaro lhe obedeceu Mudou a sua sorte A vida vence a morte Pois Jesus chegou ali Onde ele chega Tudo fica diferente Marta e Maria choravam Agora estão sorridentes Abraçando seu irmão Toda aquela multidão Onde a Deus glorificar Jesus chegou Pra mudar aquela história Onde havia só tristeza Alegria reina agora Lázaro ressuscitou Nosso Deus é o Senhor É infinita a sua glória Lázaro ressuscitou Lázaro ressuscitou Nosso Deus é o Senhor É infinita a sua glória Lázaro ressuscitou Lázaro ressuscitou Onde a sua glória Lázaro ressuscitou Lázaro ressuscitou Lázaro ressuscitou Tchau.